O Corinthians tem um novo atacante, Memphis Depay. Contratação acertada de acordo com o André Hernan. Eu sou o Brownie e você me segue, tem futebol todos os dias aqui no nosso perfil. É o Brasileirão Global, não tem jeito. Tem jogador da Irlanda do Norte, de Angola, do Congo, da Suíça e agora mais um jogador de Copa do Mundo. Mais um jogador de prateleiras importantes do futebol europeu. Bright White chegou, né, agora no Grêmio. Memphis Depay está chegando ao Corinthians. O holandês, que há alguns dias foi especulado no Flamengo por conta da lesão de Pedro, Flamengo busca um novo atacante, já estava em conversas com o Corinthians de acordo com o repórter André Hernan, que é um dos mais renomados do Brasil. A gente vai ver Depay nos próximos dias chegando ao Brasil para vestir a camisa do Corinthians e ajudar o timão na missão de salvar a equipe do rebaixamento. Eu acho que o impacto vai ser grande para os dois, cara. Para o Corinthians, que vai ter um atleta de renome, que até pouco tempo estava marcando gol importante, inclusive em um EFA Champions League, apesar de já não jogar mesmo a bola dos últimos anos. E acho que para o próprio atleta também. Óbvio, vai chegar aqui e vai sentir a energia do que é a torcida do Corinthians, estimulada com a chegada de um novo jogador e precisando abraçar o clube na fuga contra o rebaixamento. Acho que vai ser muito interessante de ver. Bom para o futebol brasileiro. O que você pensa dessa contratação? Contrato de dois anos. Comenta aí.